olá bom dia pessoal aqui quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa hoje mais uma vez eu venho trazer para vocês mais uma novidade para você fazer o seu marcador né para sua orquídea falianópolis né aqui temos é cinco garrafas de leite né é que você compra aí no mercado né você vai pegar né aqui temos uma caneta né é uma caneta permanente né pessoal para você marcar né a sua o seu marcador aí vocês vão fazer eles vão ficar assim ó deste jeito né aqui vocês vão colocar né a data o dia né que vocês fez né a vocês replantou ela ou fez uma polização né e eu tô trazendo né para vocês esta novidade né para vocês fazer né aí né na na sua casa no seu orquidário né para vocês é você já comprou né você já usou o leite né aí você aproveita a garrafa né do 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 leite né para fazer o seu marcador para a sua orquídea falianópolis né é aqui né desde já né eu quero deixar o meu abraço né para cada um que estiver assistindo esse vídeo que deus abençoe a sua vida né a vida da sua família né e aqui né hoje eu venho trazer né para vocês esta novidade verdade né para você é muito fácil de fazer né não é difícil você faz aí pega aí um marcador né você faz o seu marcador né que que você tem aí né na sua casa né você faz aí do do jeito que você vê que fica bom né aqui fica bom né aqui eu fiz isso deste jeito né esses daqui é os marcador que eu faço né aqui para para minha para as nossas orquídea falianópolis né é depois eu estarei gravando outro vídeo né com esses marcadores né os marcadores né o dia a data né que foi replantada o dia que que você fez uma polarização o dia que você vai é mudar ela né replantar ela para outro vaso né e aqui eu estou mostrando para vocês hoje né é como vocês vão fazer né aí tá do meu lado direito né do meu lado esquerdo tem é a caneta permanente né o nome desta caneta ela vocês vão pegar nela e fazer um marcador e vocês vão fazer na na sua garrafa de 3 litros ou de 1 litro né aí você faz o jeito que você vê que fica bom né aí para você marcar né o seu o seu marcador para suas orquídea né aqui eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo né compartilha com seus amigos né que é deus abençoa sua vida a vida da sua família né até o próximo vídeo se deus quiser